Música As festividades juninas já iniciaram neste mês de junho em todo o Nordeste. Em Parnaíba, o tradicional concurso de quadrilhas, Bumbas Meu Boi, iniciarão no dia 25. O São João da Parnaíba este ano trará uma premiação que chegará a mais de 70 mil reais em prêmios para os grupos participantes. Enquanto não chega o dia do concurso, na cidade, grupos de quadrilhas trabalham a todo vapor. Neste ateliê são preparados as fantasias da quadrilha Libera e Mexe e que este ano, com as dificuldades enfrentadas, irá levar para o quadrilhódomo uma homenagem a Lampião e Maria Bonita, onde levará nas fantasias a simplicidade e tradição do homem do Nordeste. A gente vem tentando manter o tradicional. Agora mesmo este ano, nós estamos agora mesmo confeccionando um dos figurinos para a quadrilha Libera e Mexe Mirim, do qual a cidade de Parnaíba nunca chegou a ver. Que é um figurino simples, que hoje a maioria do povo não quer mais um figurino simples. E quem for o São João da Parnaíba, no dia 27, vai ver o figurino da Libera e Mexe, voltado ao verdadeiro sentido da festa junina. E eu espero que a cidade venha a dar mais apoio, principalmente aos grupos pequenos da cidade. Este outro grupo de quadrilha Mirim ensaia a todo vapor com o objetivo de fazer bonito no São João da Parnaíba. Todo mundo pensa que é fácil botar quadrilha hoje em dia, mas não é fácil. A gente luta muito, a gente batalha muito e a esperança é que consiga chegar em bons resultados. Mas se não chegar, estamos felizes do mesmo jeito por estar festejando São João. Assim como os grupos que ensaiam para fazer bonito neste São João, estão as obras da Praça de Eventos Manduladino. A expectativa é que cerca de 12 mil pessoas devam passar pelo quadrilhódromo diariamente para prestigiarem as apresentações dos grupos de quadrilhas, Bumba Meu Boi e as apresentações diversas que deverão fazer parte da programação do São João da Parnaíba 2010. Com a parceria do SEBRAE e Secretaria Municipal de Cultura, além das arquibancadas, cerca de 40 estandes serão disponibilizados para as comidas e bebidas típicas do arraial. Nós temos uma capacidade de 2.500 pessoas, o fluxo máximo que permite a estrutura. Porém, em carga, ela supera um pouco mais essa capacidade, mas aí tem uma margem de segurança para 2.500 pessoas. O universo do local do evento é enorme, cabe muito mais do que 12 mil pessoas. Nós estamos falando especificamente da capacidade da estrutura metálica que foi contratada como arquibancada.